Olá, meus amores! Tudo bem? Estou aqui novamente com vocês, a Crisca! Vou deixar tudo aqui embaixo dela de novo, contato de rede social, tudo, tudo. Vão lá e se inscrevam no canal dela, beleza? Tá vendo o papelzinho aqui? Hoje nós vamos fazer um desafio musical! Ué! Porque a gente canta super bem. Muito, então cabe muito nesse momento, entendeu? Duas pessoas que cantam muito se encontram. Quase uma dupla sertaneja. Exatamente. E aí a gente vai fazer o seguinte, nós escrevemos cinco palavrinhas, cada um escolheu cinco. E aí eu vou falar uma palavra e ela vai ter que dizer uma música que contém esta palavra. Não precisa ser exatamente o que eu escrevi aqui, mas assim vai acontecer o zogo, não é mesmo? Muito simples, muito rápido. Quer começar? Tô nervosa! Eu tô um pouco também, quer começar? Ah, e aí a gente vai tipo a torta e a direita, sem cronômetro. Acho que tem que ter um tempo, né? Ah, desculpa, meu celular tá... Tá tudo bichado, né gente? A gente vai colocar um tempo, o quê? Câmera tá bichada. Dez, cinco, quanto? Não. Uns quinze, pelo menos. Quinze é muito tempo, sabia? Não. Eu vou adivinhar primeiro? Pode ser. Tá, faz um teste. A primeira palavra é jardim. Valendo! Jardim? Ai, do Vitor e Léo. Ai, não, gente, não vou lembrar. É da fada, 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 fada querida, né? Ame da minha vida. E... Porra, não lembro. Desculpa, não lembro. Quinze! É... A boleta sempre volta. Eu sou mesmo. Não era nada de fada, era da borboleta. Aí eu confundi. Bota o ponto aí pra mim, produção. Que no caso sou eu mesma. Bota o ponto aqui pra mim. Ai, caramba. És tu, criaturinha. Tô com medo. A primeira palavra... Ai, eu fiz... Eu sou muito besta, eu fiz tudo fácil. A primeira palavra é cachorro. E eu vou levar o meu violão e o nosso cachorro. É... Foi essa vez que eu pensei. Mas eu achei que você não ia saber. Minha filha, é só a cara, só. Só a cara de... Sou nada. É só a cara, porque a gente é coleguinha. Como é que as lixinhas são fogo na roupa. Proposta. Hoje eu tenho... Porra! Deu um segundo, velho! Um! Se eu te falar que eu pensei em escrever proposta... Gente... Ai, eu já tava com alguns caras. A agulha. É péssima nisso. Esses ovos tá péssimos. A próxima palavra é... Espuma. Que tal nós dois... Numa banheira de espuma... Tá, eu vou ficar cantando, porque senão vocês vão... Mas você canta nem melhor que eu, tá? Só que eu ia dar esse adendo aí no carro. Olha, eu deixei tudo virado aqui. Bom que ela é milk. Mentira. É assigmatismo, hein, cara. Não sei também. Eu sou cega. A palavra é... Abaixar. Abaixar? Isso é muito fácil. Não tô conseguindo. Abaixar. Gente, não tá vindo. Não tá vindo. Abaixar não tá vindo. Tô pensando numa música muito pornográfica de funk, mas não tem abaixar. Não. Não consegui. Todo mundo! O Impolio é um cara bem legal! Pena que não pode ver a mulher. A gente já pede pra baixar. O que é isso? A gente jamais lembraria. Mas tudo bem. A próxima é... Tiro. Tiro? E aquela aí? You shut me down. Não, é tiro. Não é inglês, não. É. Também não. Tiro? Tiro, porrada e bomba. Ai, caralho! Pera! Ah, já deu, né? Deu. Bem, bem... Deve o tiro certo em você. Maravilhosa. Gente, quem vê por isso que a gente é muito ok. Não é? Não, principalmente você, né? Mas aqui é tudo Anitta, Ludmilla, coleguinhas, Simone Simás. A palavra é... Movimento. O movimento é sensual, sensual. O movimento é bem sexy, sexy. O movimento é bem sexy, sexy. Caramba, quando você lembra, você... Bomba! Isso aqui é bomba! Na verdade, não foi bem essa que eu tinha pensado, mas valeu super, né? Ai, caralho. Tinha pensado na do Sandy Zunior. Esse turu, turu, turu aqui dentro. Que faz turu, turu quando você passar. Seu olhar decora cada movimento. Nossa, desculpa. Eu devo ter voice. Hum, cadê? Vira a cadeira, Brasil! Eu aqui na maior humildade. Vira a cadeira pra mim! A palavra é... Artista. Alguma coisa tipo de artista. Eu lembro. Ai, é muito ruim isso. Fica aqui e não sai, né? Puta! Que pariu! Caralho! Eu quero ser famosa, ser uma grande artista. Não quero mais ser capa de revista. Gente, Kelly Key. Tá errado isso aí, produção. Ai, meu Deus, é a última minha. Tô nervosa, gente. Meu bolso tá suado. Ah, ela vai acertar. A palavra é... Respiração. Respiração? Gente, eu não vou acertar, não tô conseguindo. Ai, perdi. Respiração, 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 respiração. Não tá vindo. Vou perder a respiração aqui. Ó! Não pode não. Ó, parece aqueles macacinhos que se apertam, né? Ó, ó. Perdoa se estou te ligando. Amor, nesse momento. Mas me fazia falta escutar de novo. Só por um instante, só a respiração. Gente, Kylie B. Pois é. Óculos. Eu uso óculos. Quem ganhou? Eu usei três. Gente, eu deixei ela ganhar, porque o canal é dela, tá? Mas, na verdade, eu sou muito boa com música. Eu acho bom que só aconteça. Todas. Eu acho muito bom que isso aconteça, tá bom, meu bem? A louca. Gente, só mais um vídeo besta, pra vocês darem risada um pouquinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse no início do vídeo, eu vou deixar todos os contatos da G aqui embaixo. Então, por favor, vão lá vasculhar a videozinha dela, ver se vocês gostam dos vídeos e tudo mais, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal. Me segue nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, como sempre. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.